Música Então vamos começar mais um Sistema Store com a Diretoria Regional de Belo Horizonte e hoje a gente tem a presença da Ana Lidy, nossa professora e coordenadora do curso de Diária de Sistemas e a presença de todos os nossos colegas aqui e nesse primeiro momento eu gostaria de saber, Ana Lidy, um pouco da sua história e o que te apresentassem para a Diária de Sistemas aqui na UFMG eu agradeço então o convite feito por vocês para estar aqui participando do Sistema Talks eu trabalho aqui na UFMG como professora do curso de Engenharia de Sistemas e como coordenadora já tem mais de 30 anos que eu estou no mercado já é um tempinho razoável aí, eu vi muito da evolução aí da parte de software e agora mais recente acompanhando essa evolução da própria Engenharia de Sistemas aqui no Brasil durante essa minha trajetória eu sempre estive voltada tanto para o mercado quanto para a academia então eu sempre procurei dar aulas, levando a experiência daquilo que eu vejo no mercado e estar na academia junto com os professores também aprendendo e aperfeiçoando toda a parte mais técnica, mais formal, mais acadêmica mas eu tomei como missão na minha vida fazer a ponte entre a academia e o mercado a minha formação básica é ciência da computação trabalhei como programadora, como desenvolvedora no início da minha carreira e depois fui direcionando isso para desenvolvimentos mais sofisticados em relação à parte acadêmica, desenvolvimento em CAD 3D durante o meu mestrado, durante o meu doutorado e aí vi que não adiantava simplesmente saber programar a gente precisava de estruturar melhor e se envolver mais com questão de processos e isso me levou então a trabalhar com a melhoria de processos e eu estou atuando nessa parte de melhoria de processos há cerca de 15 anos e ao trabalhar com a melhoria de processos de software a ideia que a gente tem em software também se aplica para sistemas é uma questão de ampliar a visão e buscar essa visão mais sistêmica e com isso então eu comecei a me interessar nessa área de engenharia de sistemas e trabalhar mais, com esse olhar um pouco mais macro sem preocupar só com software software é importante, mas ele é parte de um todo maior e aí com isso eu me envolvi mais com assuntos ligados à engenharia de sistemas então eu andrei para a UFMG 25 anos estou atuando então nas disciplinas ligadas a processos de engenharia de sistemas então introdução de engenharia de sistemas e processos de ciclo de vida de sistemas e também dou aula na parte mais gerencial do curso então a gerência da gestão da engenharia de sistemas então eu tenho trabalhado mais com essa parte aqui dentro do curso e no mercado dou consultoria na parte de melhoria de processos de software principalmente, mas ampliando isso para melhoria de processos de sistemas de uma maneira geral, aplicando muito daquilo que a gente acaba vendo nas disciplinas aqui do curso então essa visão, essa mescla entre o mercado e a academia eu acho que é fundamental para a gente poder fazer um bom trabalho na academia e para fazer um bom trabalho também no mercado então eu procuro, eu tenho como missão manter o pé em cada um desses dois lados e fazer essa ponte, eu gosto muito de trabalhar com isso sim, é, não sei se meus colegas estão falando comigo mas o fato de você trabalhar e trazer a sua experiência para a minha sala de aula isso faz total diferença porque, querendo ou não, a gente entende um pouco mais como funciona a engenharia de sistemas na prática então, para a gente, assim, eu já tive aula com você eu vejo que isso faz total diferença a gente consegue resolver muito mais a gente consegue ir dentro e na realidade mas, sabendo que o Géria de Sistemas é o primeiro curso de Géria de Sistemas no Brasil como você sente, qual era o desafio de a gente ser o pioneiro aqui? então, o curso traz para a gente diversos desafios primeiro, professores têm que dar aula de uma coisa para a qual eles não tiveram formação específica então, enquanto professor, existe toda dificuldade de passar, não só ensinar mas ensinar uma coisa que, muitas vezes, você não aprendeu de uma maneira formal aprendeu, no meu caso, eu acabei aprendendo muito na prática mesmo e eu acho que por isso que acaba que nas minhas aulas a gente acaba discutindo mais esse lado de estudos de caso então, do lado dos professores, eu acho que o principal desafio é ensinar uma coisa que, de certa forma, para a gente, é nova o mercado já trabalha com isso há muitos anos mas, não com ênfase na engenharia de sistemas a ênfase, a formalização dessa área é mais recente então, com isso, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade para poder preparar uma boa aula, para poder passar esse conteúdo outro desafio é a gente, em relação a vocês, alunos ter a dificuldade de mostrar que existe um campo novo uma área que a gente vai ter oportunidades de trabalho eu acredito muito que essa área traga muitas oportunidades de trabalho para todos vocês e para todos nós eu sinto isso na hora que eu vou nas empresas e vejo que as empresas precisam de parte desse meu conhecimento e não é só para software a gente não consegue tratar uma coisa mais pontual a gente precisa de organizar a casa inteira para o software poder funcionar como deve então, esse lado, eu acho que é muito importante então, esse desafio de poder mostrar para vocês um campo novo que vocês também não conseguiram enxergar com clareza então, a gente vai abrindo essa visão de todos nós e o outro desafio importante é fazer com que o mercado absorva essa visão nova, esses conceitos novos que na hora de recrutar, não busquem assim quais são os cursos que a gente recruta? esse, esse e esse a gente nem conhece engenharia de sistemas então, a hora que chega o currículo de alguém que trabalha na área de engenharia de sistemas a pessoa fala, ah, não é de mim que a gente estava selecionando então, vamos deixar de lado então, a gente precisa de buscar que o mercado reconheça isso para que a gente possa também participar dos processos seletivos mas hoje você já vê essa necessidade no mercado com certeza com certeza e em muitas empresas a gente chega para olhar o software e muitas vezes o problema dela não é só o software é o software integrado a outras coisas e eles precisam de uma solução mais completa e nessa solução mais completa essa visão sistêmica, ela acaba sendo importante não sei se você concorda comigo mas essa jornada aí de mais ou menos 6, 7 anos que a gente tem passado do curso ela é uma jornada muito de descoberta também tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos assim, é sempre você está tendo o primeiro curso no Brasil então, é para nós alunos é algo muito novo igual você falou para vocês professores que estão formados em outras áreas do conhecimento também acaba tendo muita descoberta durante o caminho então, eu vejo muito isso às vezes para os alunos um pouco de insegurança do que pode acontecer no futuro mas no final bastante gratificante Na sua fala, eu me lembro de uma coisa que é uma vantagem de ser o desafio é ser o lado da vantagem também você forma com uma outra visão e num assunto que talvez o mercado não esteja tão atento ainda e talvez você chegue com um complemento que pode ser um diferencial na sua vida em vez de você ser mais um engenheiro de outras formações da engenharia que formam milhares de pessoas por ano você tem uma carreira um pouco diferente então, ser diferente te dá o lado também positivo de você conseguir um espaço no mercado que as pessoas tem alguém que faz isso como tem acontecido com os colegas de vocês que estão formando os colegas de vocês que estão formando eles estão conseguindo colocações no mercado muito interessantes então, eu acho que talvez isso a gente possa deixar vamos focar nesse assunto que a gente estava mas a gente pode depois conversar sobre isso que eu acho que é interessante e pensando assim, Annalise mercado, então vamos atualizar aqui para o mercado como que é assim você vê a expansão dos conceitos diários de sistemas do mercado como se colocou você acha que tem muitas empresas que não precisam só da atuação diários de sistemas do software, mas como um todo assim como que você vê isso essa expansão dos nossos conceitos no mercado de trabalho? olha, muito do que a gente trabalha na prática do mercado as empresas têm pessoas as empresas têm recursos e para que fazer com que as pessoas usem os recursos de uma maneira correta e que a empresa seja uma organização e não uma desorganização ela precisa basicamente de organizar a casa e para organizar a casa ela precisa de processos para que um grupo de pessoas possam trabalhar de uma maneira harmoniosa é fundamental que cada um saiba o que tem que fazer o que tem que entregar o que é responsabilidade dele o que é responsabilidade do outro e organizar essa forma de trabalho então, essa visão sistêmica ela permite que a gente procure nos vários níveis dentro da organização desenvolver visões específicas então, tem pessoas que vão preocupar mais com questões estratégicas e definir qual é a estratégia da empresa no longo prazo, no prazo maior tem o outro grupo que, no geral, gerentes que vão estar pensando num nível mais tático para que o operacional o nível operacional possa acabar acontecendo então, se a gente pensar na estrutura da organização a gente precisa de ter pessoas trabalhando nesses níveis e processos fazendo essas coisas conversarem e essa organização ela permeia também a engenharia você tem que pensar num produto numa visão estratégica mais de longo prazo como é que ele vai evoluir em relação a tecnologia pensar no roadmap desse produto mais a longo prazo e além de pensar nesse roadmap do produto você tem que pensar o que eu faço hoje para poder chegar no dia nesse produto então, eu tenho que estruturar como a empresa vai trabalhar com uma visão de longo prazo médio prazo e curto prazo então, o que eu faço hoje e o que eu estou buscando mais para frente e isso também passa pela visão sistêmica que são várias áreas trabalhando com conhecimentos específicos e que a gente acaba precisando organizar então, esse tipo de organização ele pode acontecer em diversos segmentos se eu estiver pensando num produto novo se eu estiver pensando num serviço se eu estiver pensando numa inovação também eu preciso de preocupar com essas coisas então, essa organização ela é fundamental e essa organização vem da visão mais sistêmica da visão desse ponto que a gente tem que buscar e ao pensar dessa forma mais sistêmica você tem todo o apoio teórico que acaba existindo da engenharia de sistemas e a gente consegue então organizar melhor a casa entender melhor e buscar otimizar todos esses processos essa forma de trabalhar a engenharia de sistemas porque tem muita gente que entende que engenharia de sistemas é basicamente né construir carro construir avião o sistema de engenharia só que engenharia de sistemas pode ir muito além disso aí a gente pode aplicar engenharia de sistemas em diversos outros campos não só em produtos mas também desenvolvimento né prestação dos serviços né imagina o sistema né os sistemas necessários para que ocorra aí a parte de infraestrutura para aeroportos né não é só o avião que a gente tem que preocupar a gente tem que preocupar com avião com check-in com entrega de mala né com toda a organização transporte interno disponibilização de espaço para o público alguém tem que pensar nesse sistema como um todo e na prestação de um serviço não necessariamente um produto né sim Ana Lidia é até uma pergunta que não foi meio combinada sabe mas acho acho legal ver sua opinião sobre isso tanto se fala sobre revolução digital revolução industrial 4.0 como seria o papel do engenheiro de sistemas nessa nova onda que tem chegando que já nem é mais que um novo Pois é eu acho que ele vai ter vai ter não já tem já começa a ter um papel relevante que é justamente de conseguir enxergar esse todo pensar de uma forma sistêmica né e aplicar muito da teoria de sistemas na divisão disso na definição do que que é que faz parte como que as partes participam desse todo né e fazer com que esse todo funcione da melhor maneira possível seja integrado da melhor maneira possível e para isso a gente tem que fazer o que? dividir para conquistar então você pega coisas complexas coisas grandes divide partes né essas partes vão ser então estudadas em mais detalhes se necessário a gente vai envolver outros perfis profissionais para poder chegar e construir aquela parte aí uma vez que você construiu as partes você tem que pensar como você vai integrar você não tem que pensar como vai integrar na hora que já construiu a parte você tem que pensar como vai integrar na hora que você começou o trabalho no todo então é uma visão que a gente não pode perder ao longo dessa quebra que a gente vai fazendo para poder entender o sistema então à medida que você vai quebrando você tem que ir pensando nas interfaces que você vai ter entre as partes né para a gente poder quebrar o problema em várias partes construir essas partes e depois sair fazendo a integração delas para poder voltar o todo certo? então esse cuidado de entender o problema primeiro depois buscar a solução né entre um conjunto de alternativas escolher a melhor solução e aí entra com conhecimentos ligados à otimização né e organizar essa solução entender essa melhor solução quebrar em partes atribuir essas partes para perfis profissionais mais específicos ver decidir entre desenvolver internamente né ou comprar ou reusar alguma coisa né constrói cada uma das partes e depois como eu vou sair juntando essas partes para poder chegar na solução no todo esse conceito essa visão se aplica a diversos produtos a diversos serviços no mercado e até a própria organização né então como é organização a gente tem que entender como ela se divide né em geral se divide em várias partes as partes tem que conversar então a gente tem que enxergar sistemas de várias formas né produtos serviços e dentro da própria organização que são as organizações que demandam os produtos e os serviços então é aproveitando esse ponto que o Bernardo levantou sobre essa nova corrida que as empresas estão atrás a desenvolver novas tecnologias principalmente no ponto de do C4.0 a engenharia de sistemas que a gente tem vários cursos no mundo acabou cada uma desenvolvendo um perfil diferente apesar da essência ser a mesmo e aqui na regional também nós observando o FMG criamos a nossa identidade também e temos o nosso desenvolvimento o que que como coordenador você acredita que nós poderíamos apegar que talvez não foi apegado no início quando o curso foi feito mas que talvez os alunos podem correr atrás para estar desenvolvendo e se atualizando para o momento atual e para o momento a ver bom é tem muita coisa ainda que a gente pode melhorar né nesse curso pelo fato de ser um curso pioneiro né quem dá cara a tapa tá sujeito a ter né passar por mais transformações mas por outro lado a gente tem o lado também de conseguir né ir fazendo e formando pessoas para atuar no mercado novo que eu acho que é muito importante né o que que a gente poderia ainda ir melhorando no curso para direcionar mais para o mercado é essa a sua então eu acho que explorar mais a gestão da engenharia de sistemas né o curso que nasce dentro da escola de engenharia a visão principal que ele tem é do engenheiro então a preocupação maior é análise projeto implementação teste e cuidar mais da engenharia em si né a gente precisa incluir mais no nosso curso coisas que complementam a engenharia porque a escola de engenharia da UFMG ela já tem fama de ser uma boa escola de engenharia mas o curso não é só engenharia quando você pensa nessa visão sistêmica podendo aplicar diversos assuntos diferentes né a gestão da engenharia de sistemas passa a ter uma relevância também muito grande então é importante a gente tratar mais a questão da gestão né então esse é um lado no qual a gente tem procurado também colocar dentro do curso questões ligadas a empreendedorismo a inovação gestão da inovação então é a gente começa a misturar também isso como parte né da engenharia de sistemas lógico os conceitos de engenharia de sistemas né gestão da engenharia de sistemas juntando também com as iniciativas né empreendedores que a gente tem ali no mercado né se a gente considerar que uma parte dos nossos alunos vão trabalhar em empresas de grande porte você tem que pensar né numa indústria fazer alguma coisa com uma indústria mais pesada mais formal né e tem outros que vão mais pro lado da mais pro lado de empreender pensar em ideias novas que precisam de soluções que sejam mais simples então a gente tem que mostrar dentro do curso como atuar numa empresa num produto muito grande muito volumoso que você vai atuar de uma maneira mais pontual e como uma pessoa vai começar uma coisa do zero num grupo pequeno e também construir algo novo né então são visões diferentes e necessidades diferentes né nesse mercado a gente acaba precisando de atender esses dois lados então a gente precisa de esse braço também mais pro empreendedorismo né outra questão é que a parte de modelagem quando usa a parte de software ela já está mais consolidada no mercado com o uso de AML e recursos né de desenho de soluções de software que já são mais de conhecimento no mercado já que a gente fala de engenharia de sistemas a gente acaba precisando da CISML que é uma uma ampliação vamos dizer assim então uma ML para atender as necessidades específicas da engenharia de sistemas com essa visão mais holística essa visão mais global né então com isso é a gente precisa também trabalhar mais o uso de ferramental de apoio na parte de construção do desenho da solução né então a gente precisa de trabalhar mais projeto nos dois sentidos projeto desenho da solução que vem do design né e o projeto project que vem da iniciativa mais de gestão então esses dois lados a gente precisa de trabalhar eu acredito que tenha espaço no mercado né para profissionais que se interessam por uma área e que se interessam por outra isso é uma característica interessante que eu acho do perfil profissional do engenheiro de sistemas pelo fato de ele ter essa abrangência maior né de possíveis atuações então a pessoa também pode ver daquilo que ela se identifica mais e que ela gosta mais um profissional hoje em dia que tem sucesso no mercado é fundamental que ele goste do que faz para ele estudar mais a fundo a respeito daquilo então é dentro do campo da engenharia de sistemas você tem uma gama de atividades muito grande que você pode trabalhar né é e como é uma atividade multidisciplinar com certeza você vai conseguir né montar grupos para poder trabalhar fazendo a ponte entre vários assuntos então eu acho que isso também é diferencial para a nossa área poder atuar em vários segmentos diferentes né tendo essa visão mais sistêmica que acaba sendo aplicada quase tudo eu achei bem interessante isso que você fala porque parece que os engenharia de sistemas é um curso um pouco diferente dos demais que está meio que causando uma transformação assim o ambiente acadêmico e também tem tudo para influenciar também o mercado e eu vejo isso muito na prática assim como o aluno da engenharia de sistemas da UFMG que uma das coisas que a gente precisa mais para tentar aplicar engenharia de sistemas no mercado é a parte de transformação como fazer a transformação de uma organização para que as pessoas entendam a necessidade de implementar engenharia de sistemas então como se transformar desde a gerência até o cara que está lá embaixo desenvolvendo o componente toda a importância de entender o ciclo de vida do produto e como as partes se relacionam o que eu percebo nas empresas é que isso está ligado a uma questão de maturidade da empresa e amadurecer gente não é fácil a vida de vocês está mostrando isso que a medida que a gente vai crescendo a gente também tem que amadurecer e amadurecer muitas vezes dói dentro das empresas isso também acontece quando você precisa de organizar a casa não basta simplesmente fazer você tem que primeiro planejar o que você vai fazer fazer e acompanhar o que você está fazendo aprender em cima do que você fez para você poder fazer melhor depois então esse ciclo é fundamental é um ciclo de melhoria ele é fundamental para uma empresa para ela poder evoluir para ela poder melhorar para ela ser mais eficiente para ela ser mais eficaz naquilo que ela faça e nessa transformação isso também dói dói para as pessoas do mesmo jeito que dói para a gente enquanto a gente está amadurecendo e dói aonde? dói porque você não pode simplesmente sair fazendo como a gente gosta muitas vezes brasileiro tem muito disso vai fazendo dá um jeitinho aqui dá um jeitinho ali vai fazendo um puxadinho e não se a gente começar com o puxadinho você já está começando errado e depois para dar atenção daquilo a longo prazo fica muito mais difícil fica muito mais difícil então esse amadurecimento ele é importante mas ele não é fácil e precisa de um comprometimento muito grande um apoio muito grande da autodireção da empresa para a gente conseguir fazer essa transformação só que depois durante o processo ela é dolorosa é dolorosa por que? mexer na cultura mexer no jeito da pessoa ser não é uma coisa agradável não é uma coisa fácil mas muitas empresas depois falam nossa como que eu inventava ser daquele outro jeito hoje em dia está muito melhor então organizar a casa depois que você consegue organizar é muito bom imagina quando você está fazendo mudança quando você está dentro da casa tentando organizar é difícil muitas vezes você tem que mudar para você ver o que vale a pena levar o que não vale a pena levar o que você está buscando para poder organizar então essa mudança é uma mudança de certa forma dói mas ela é importante e a gente precisa dela acho que o Bruno falou muito bem que é o nosso curso aqui muda quem está perto da gente eu estou até as outras pessoas de engenharia das outras engenharias assim nomes isso é isso pessoal é realmente podia ter sido assim podia ser assim podia ser assado como é que você aprendeu isso? a gente tenta enxergar o todo tenta olhar de fora tenta tirar a cabeça da solução e pensar mais no problema é realmente podia ter pensado desse jeito sim é um pouco acho que acontece isso nas nossas matérias até entre a gente a gente discute muito esse tipo de coisa então a gente enxerga muito problema mas é muito importante isso você enxergar bem o problema porque a hora que você entende melhor o problema às vezes pode aparecer soluções muito mais simples e soluções que são muito mais efetivas para aquilo que a gente precisa então é muito importante a gente parar você está com um problema no ponto tenta enxergar mais de cima tentar ver o todo é como se fosse um pássaro sai do problema tenha a visão do pássaro onde você consegue enxergar o todo que tenha essa visão do todo você vai conseguir explorar melhor as possíveis soluções ele dói bastante nesse ponto que vocês estão falando tem uma questão assim às vezes até que trabalhando com outras pessoas que não tem tanto conhecimento às vezes do que é engenharia de sistemas quando ela fica assim a gente já chega a apresentar para ela no curso ou como funciona a pessoa toma um susto olha eu faço isso então poxa se eu pudesse escolher na minha época se eu tivesse a solução eu teria feito isso e às vezes essas pessoas que não tiveram a oportunidade você consegue ver que no decorrer da carreira delas elas tiveram uma formação diferente mas pela necessidade do mercado acabaram tendo que se desenvolver como engenharia de sistemas aos tempos e barranos e aí um ponto que eu acho que assim vai ser ótimo te perguntar porque é o que os professores passam também qual seria a dica que você daria para uma pessoa que não tem essa formação de engenharia de sistema mas poxa eu vejo isso como uma necessidade eu quero me desenvolver eu quero evoluir e me tornar um profissional desse estilo agora que eu não posso mais graduar nesse curso ele poderia fazer uma segunda graduação sim a gente tem pessoas que estão fazendo no nosso curso tem pessoas fazendo uma segunda graduação a gente tem médicos fazendo uma graduação em engenharia de sistemas a gente tem economista fazendo uma segunda graduação em engenharia de sistemas que está aqui na UFMG mas ainda não está pronto é de desenvolver um mestrado profissional nessa área aqui dentro e por que mestrado profissional? para a gente poder ter esse vínculo maior com as aplicações levar isso direto direcionado para necessidades de mercado então a gente pensa no mestrado profissional em engenharia de sistemas complementando os vários mestrados e doutorados que eu já tenho aqui na edição de altíssimo nível então esse seria um caminho numa formação mais formal agora se eu não estou preocupado com o título e eu quero conhecer mais sobre a área o que eu poderia fazer? a gente tem o material do próprio encolso então existe o System Engineering of Knowledge o SEBOC que ele tem mais de mil páginas sobre engenharia de sistemas então mostrando conceitos mostrando aplicações mostrando ciclo de vida explicando os processos explicando como que funciona a teoria de sistemas então a gente tem material suficiente disponível com acesso gratuito e que tem uma base importante sobre conhecimento e trabalho outras iniciativas seria a gente fazer seminários ligados ao tema de engenharia de sistemas no próprio movimento que veio aqui de processos de software a gente criou um grupo chamado Spin Software Process and Improvement Network onde a gente fazia até faz até hoje eventos para divulgar a importância do meio ambiente de processos de software esse Spin depois se transformou em System and Software Process and Improvement Network e começou a se disseminar no mundo também como a parte de sistemas e a parte de software no Brasil ele ficou mais restrito a software mas a gente pode começar a fazer reuniões locais trazendo empresas que mexem com engenharia de sistemas para discutir engenharia de sistemas apresentar o que eles fazem e criar grupos de discussão em relação a engenharia de sistemas aqui dentro o que a gente tem de iniciativa nessa linha a gente tem a mostra de profissões para a gente apresentar o curso de engenharia de sistemas para novos para potenciais candidatos para trazer alunos para o nosso curso é uma forma que a gente tem de trazer a gente tem para os alunos a semana da engenharia de sistemas que a gente traz a experiência do mercado para os alunos poderem conhecer, compartilhar a semana é aberta também é, a semana é aberta e agora a gente tem a diretoria regional então a gente vai ter o System Talks a gente vai ter o Network Meet a gente vai ter um simpósio então é um jeito também da sociedade crescer a área de sistemas e um outro modo da pessoa querer se profissionalizar na área é filiando o simpósio e lá dentro tem vários documentos como a Annalise falou você tem o System Talks tem várias revistas tem vários conteúdos que a pessoa pode exatamente você tem em Cosa e Headbook onde a pessoa pode uma vez que a pessoa se associar mas para ela se associar ela tem que conhecer e falar assim vale a pena ser sócio aí uma vez que associou a base de conhecimento que se tem lá em Cosa é muito grande então você tem muito material e aí dá para expandir muito o conhecimento e buscar muita informação e buscar muitos exemplos de aplicação é muito bom então ser membro do Incose vai ser importante no sentido de poder ter acesso a uma base de conhecimento muito maior acho que para finalizar assim é legal falando né da questão do Incose é legal se todo mundo pudesse escrever no Youtube do Incose Brasil também no Facebook e realmente tentar se filiar ao Incose porque a gente realmente tem vários conteúdos tem um banco de dados muito grande sobre engenharia de sistemas é um jeito da gente conhecer um pouco mais e tentar se profissionalizar como engenharia de sistemas mas eu acho que é isso queria agradecer a presença de todo mundo confere também na descrição do vídeo aí o curso de área de sistemas sim se gostou do vídeo dá um like também dá um like e deixa seus comentários aí para a gente e até a próxima até o próximo Systemes Talk